Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente, e hoje a gente responde a seguinte pergunta. O que são juros sobre capital próprio, os tais do JCP? E mais do que isso, o que é que o governo quer mudar em relação ao famoso JCP? Acompanhe com a gente. O governo brasileiro, aliás, o nosso querido ministro Fernando Haddad, colocou uma meta, zerar o déficit em 2023. O governo, e mais do que isso, o Ministério da Fazenda, querido ministro Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda colocou uma meta, zerar o déficit especificamente em 2024. Para isso, ou seja, enxuga o gasto público, ou aumenta a cobrança sobre a viúva, ou seja, repassa a parte da conta para nós, contribuintes, aumentando tributação. O governo escolheu, basicamente, a segunda opção. Vamos repassar a conta para a viúva. Algumas propostas já surgiram, seja a taxação dos fundos exclusivos, seja a extinção do JCP e até mesmo a tributação de dividendos. O que nós vamos discutir no vídeo de hoje é justamente o que são, ou afinal, o que é esse tal de JCP, juros sobre o capital próprio e qual é a proposta do governo. Vamos lá. Basicamente, o governo federal entregou um projeto de lei. O projeto de lei número 4.258, de 2023, que basicamente propõe o seguinte, a extinção dos juros sobre o capital próprio. Peraí, vamos explicar melhor. Não é a extinção, especificamente, do JCP, mas do benefício tributário associado ao JCP. Eu posso continuar fazendo operações de juros sobre o capital próprio? Sim, o que vai mudar? A tributação. Em outras palavras, o que o governo está dizendo é que ele não mais será dedutível da parcela da contribuição social e do lucro líquido e do imposto de renda. Portanto, era este o benefício e que o governo quer sacar, eliminar esse benefício. Calma, não se assuste. Eu vou explicar mais em detalhes este processo. Antes de seguir, vamos fazer uma pausa. Primeiro, o que são juros sobre o capital próprio? Para iniciarmos essa discussão, este é um conceito que surge lá em 1995, justamente quando nós extinguimos a nossa correção monetária de balanço. Vamos entender o seguinte, você está com saudades da sua aula de contabilidade e, mais do que isso, do famoso balanço patrimonial. Toda vez que você olhar o balanço patrimonial, eu vou ter de um lado o ativo e do outro lado o passivo. Mas afinal, por que o ativo é igual ao passivo? Tudo que eu tenho no ativo precisou ter sido financiado de alguma forma. E só existem duas formas e fontes de financiamento. Quais são essas duas formas de financiamento? Ou eu uso dívida, débite, capital de terceiros, ou eu uso o meu capital próprio, equity, que nós chamamos de patrimônio líquido. Ao capital de terceiros, nós pagamos juros. Os famosos juros sobre empréstimos e financiamentos. Olha só que interessante. As despesas financeiras com juros associados a esses empréstimos e financiamentos que eu tomei com terceiros, com bancos, por exemplo, Pense o seguinte, eu vou pagar, consequentemente, este valor que eu estou pagando para juros está reduzindo a base de cálculo para o cômputo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Portanto, em outras palavras, o endividamento é uma forma de benefício fiscal, afinal, eu estou reduzindo a base de cobrança do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, que é de 34%. Consequentemente, quando eu uso capital próprio, aqui eu teria um problema. Por quê? A empresa teria muito mais estímulo a usar capital de terceiros porque gera um benefício fiscal em detrimento do uso do capital próprio. E o capital próprio, por sua vez, tem um custo de oportunidade. Dito de outra forma, pessoal, basicamente, a ideia do JCP dos juros sobre o capital próprio foi uma forma encontrada para equilibrar tributariamente as empresas que ou têm muita dívida ou têm muito capital próprio. Portanto, para ficar bem claro, toda vez que nós falamos juros sobre o capital próprio, eu estou me referindo à remuneração dada ao acionista pelo capital que foi empregado na atividade, da mesma forma com a que eu faço com capital de terceiros, porém, com algumas regras específicas. Não vamos discutir as regras, mas o contexto. Olha só que interessante. Ao JCP, aos juros sobre o capital próprio, eu posso deduzi-lo da parcela da qual também será computada o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Portanto, hoje, eu tenho um benefício fiscal similar ao capital de terceiros. Para a empresa, ele significa uma redução da LAIR, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Porém, para o acionista, para o investidor que está recebendo os juros sobre o capital próprio, ele paga na fonte, sendo retido 15% de imposto de renda. Haroldo, mas o que é que o governo quer fazer? Onde é que ele quer mexer e alterar? Ele quer que, a partir de 2024, os juros sobre o capital próprio não sejam mais dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, se eu não vou mais deduzir os juros sobre o capital próprio da base de cálculo do IR e da CSLL, basicamente o governo quer fazer o quê? Aumentar a sua arrecadação. E a estimativa é que, ao fazer isso, o governo aumente a sua arrecadação em praticamente 10 bilhões de reais. Certamente, ao ouvir essa discussão, a explicação do QIJCP sobre como é tributado e o que o governo quer fazer, você deve estar se perguntando, Haroldo, mas afinal isso é bom ou é ruim? Vamos discutir os dois lados da moeda. Primeiro, grande parte das empresas são contrárias a esta proposta do governo. Júlia, meu pai não sabia dessa. Primeiro, qual é a maior obviedade? Eu estou indiretamente levando a um aumento de carga tributária. É claro que a base de cobrança do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido é a LAIR, é o lucro antes do imposto de renda. Em condição normal de temperatura e pressão, o que eu estou dizendo para vocês? A partir de agora eu não vou mais poder deduzir o JCP. Consequentemente, aumento a base de cálculo do imposto de renda e da CSLL, aumentando a carga tributária sobre as empresas e a arrecadação do governo. Esse é o ponto mais contrário. Um potencial aumento de tributação, de carga tributária incidindo sobre as empresas. Agora você deve se perguntar, Haroldo, se nós tivermos um aumento da carga tributária sobre as empresas, ao fazer isso eu estou criando uma medida, um projeto de lei, que tende a reter ou não atrair, não contribuir para a atração de investimentos ao país. Uma outra crítica que existe é o que nós chamamos de viés do endividamento. Olha só, se a partir de agora o capital próprio, os juros sobre o capital próprio, não será mais dedutível da base de cálculo do IR e da CSLL, eu tenho um estímulo maior ao endividamento. Em outras palavras, isso pode levar a uma maior alavancagem das nossas empresas e também levar a um aumento do custo do crédito em período de maiores estresses financeiros. E o governo, ou quem é a favor desta medida, tem dito o quê? Quais são os argumentos favoráveis à extinção do JCP ou da extinção da base de cálculo para apuração do IR e da contribuição social sobre o lucro líquido? Vamos ver. O principal argumento é que o JCP é utilizado quase que exclusivamente por grandes empresas, sendo que 90% basicamente estão concentrados em 200 grandes empresas. E o que é mais interessante? Mais da metade delas são instituições financeiras. Portanto, os maiores prejudicados tendem a ser grandes instituições financeiras, ou seja, os nossos queridos bancos. Além disso, um outro argumento do Ministério da Fazenda é que os valores pagos enquanto juros sobre o capital próprio foram pagos justamente às pessoas com maiores rendimentos no Brasil, totalizando cerca de 2,8 milhões de pessoas, menos de 2% da população brasileira. Portanto, é um argumento de que eu estou beneficiando já justamente uma pequena elite brasileira. Um outro argumento dado pelo governo é que muitas vezes o que a gente faz o jeitinho brasileiro é, na prática, sem injetar capital na empresa, simplesmente aumentar ou inflar o patrimônio líquido para justamente promover a distribuição de capital via juros sobre o capital próprio, mas, na prática, o que nós estamos fazendo é descapitalizar as nossas empresas. Veja, pessoal, nós estamos num momento de discussão e isso merece a nossa atenção. Espero que você tenha entendido basicamente o que são juros sobre capital próprio. E a sua criação, lá em 1995, embora estivesse relacionada ao fim da correção monetária de balanço, ela serviu para corrigir uma distorção, uma inequidade tributária. Neste caso, o governo acha que é o contrário. Veremos o que acontecerá. Valeu!